A gente fala sobre uma iniciativa da prefeitura em parceria com o Instituto Mamed, que fomenta o turismo ambiental e está promovendo um cadastro para os observadores de ave aqui em Três Lagoas. O projeto tem como objetivo fomentar o potencial turístico da cidade em torno da diversidade das espécies presentes aqui no nosso município. Acompanhe a reportagem. As aves já fazem parte do cotidiano treslagoense. Araras, tucanos, patos, entre outras espécies, são comuns nos céus e árvores da cidade. Nos parques naturais e nas lagoas, conseguimos ouvir os mais variados sons durante uma caminhada. O canto das aves tem atraído cada vez mais interessados em observar e aprender sobre as espécies, principalmente em lugares onde há uma grande concentração delas. Por este motivo, a Diretoria Municipal de Turismo abriu um cadastro para mapear os observadores de aves. A ideia é transformar a cidade em um polo para a prática desta atividade e que Três Lagoas se torne um roteiro turístico de apreciação das espécies, como explica a diretora Lidiane Ferreira. O aviturismo é um dos segmentos que mais cresce no Brasil e nós, aqui na nossa Três Lagoas, temos um grande potencial. E temos muitos observadores de aves que já estão aqui na nossa cidade, que já registram as nossas aves. Aí nós estamos pensando em organizar um clube de observadores de aves para que a gente possa alavancar ainda mais esse segmento do turismo na nossa cidade. Então, nós estamos pedindo para que o observador de aves ou você que queira iniciar nessa prática, entre em contato conosco, que ligue ou que deixe uma mensagem, dê o WhatsApp no nosso telefone para que a gente possa estar organizando esse clube, que é uma das primeiras ações, porque logo em breve nós teremos um curso de guia de observadores de aves. O número é 67981392051. Qualquer pessoa interessada pode se cadastrar. A diretoria recomenda que os potenciais observadores, ao fazerem a busca destas aves, tenham binóculos, celulares ou câmeras fotográficas com qualidade de imagem e sem flashes, e façam a atividade com roupas leves e brancas, e calçados fechados e confortáveis. A tecnologia já conta com aplicativos que emulam sons de pássaros, o que pode atrair espécies para pontos próximos, mas orienta que deve ser usado com cautela. As imagens podem ser enviadas ao banco de dados em sites como Wikiaves e eBird, que mantém um catálogo de aves em todo o mundo com fotos tiradas por observadores. A diretora também dá dica de onde os observadores podem capturar imagens das aves em três lagoas. Hoje é o Parque Natural Municipal do Pombo, que é uma reserva com grande presença de aves endêmicas do Cerrado, o Parque das Capivaras, a Cascaleira, a nossa Lagoa Maior e a APA do Jupiá. Então nós temos muitas áreas que ainda estão sendo mapeadas e que logo em breve nós vamos estar divulgando. Três Lagoas conta com uma diversidade de 418 espécies de aves, só que na Lagoa Maior, cartão postal da cidade, podem ser encontradas 80 delas. Na segunda Lagoa podem ser avistadas outras 120 espécies, de acordo com o mapeamento da biodiversidade realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. A Cascaleira também concentra uma grande quantidade de aves. Foram catalogadas 300 espécies. O local também recebe aves migratórias, que saem do estado do Alasca, nos Estados Unidos, para se refugiarem na região em busca de calor e alimentos. A pesquisa também aponta que, das 610 espécies de aves no estado, 60% são encontradas em três lagoas. Doze aves estão ameaçadas de extinção, sendo cinco delas em casos agravantes e uma em estado ainda mais crítico, como a águia cinzenta. O professor do curso de Biologia da UFMS, Sérgio Poço, foi um dos responsáveis pelo estudo. Ele defende a necessidade de preservação da fauna e flora regional. Exatamente essa área que é ocupada para pastagem e agora com eucalipto. Então seria necessário, e esse estudo aponta essas áreas, necessário que pelo menos parcialmente ou totalmente algumas dessas áreas fossem preservadas. E o mesmo ocorre com a Mata Atlântica daqui. Existe uma floresta muito especial que ocorre aqui em Três Lagoas, que só existe 1% dela, é a floresta mais devastada do Brasil. Chama Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, que é uma mata atlântica que só ocorre em áreas onde o rio Paraná deposita areia e o sedimento. Então, por exemplo, o Parque das Capivaras, a Cascalheira, a área da Gurgel e o Jupiá apresenta essa floresta rara e a gente destruiu parte dela. O artigo também aponta que a preservação destes locais pode contribuir com estudos voltados para medicina, tecnologia e de recursos naturais.